10, 10, 4, vai caçar muito ladrão Votar em Goiás é o raio em ação Votar, votar, votar O fim foi em Goiás, o fim foi em Goiás O fim foi em Goiás, o fim foi em Goiás Agora eu vou contar a história dos trucares Agora eu vou contar a história dos trucares Saíram de Assunção pra terrorizar Saíram de Assunção pra terrorizar E eles iriam o banco estourar E eles iriam o banco estourar Numa segunda-feira ao anoitecer Numa segunda-feira ao anoitecer Vem bom Jesus da Lapa resolver aparecer Vem bom Jesus da Lapa resolver aparecer Pensaram que era fácil, mas se enganaram Pensaram que era fácil, mas se enganaram Tomaram com a PM e seus três eram asfardados Tomaram com a PM e seus três eram asfardados O novo cangaço tinha chegado ali O novo cangaço tinha chegado ali 15 contra 3, não pensaram em desistir 15 contra 3, não pensaram em desistir Troca, retira o desespero total E dois dos heróis, tomaram contra o mal E dois dos heróis, tomaram contra o mal Mexeu com o de nós, mexeu com todo mundo Jardiniel e Jean já sabiam seu futuro Pra cumprir essa missão, a volante apareceu Sem dó nem piedade, a ordem que recebeu Só de ouvir falar, o ladrão estremeceu Só de ouvir falar, o ladrão estremeceu Na cidade de Aragás, o demônio conheceu Na cidade de Aragás, o demônio conheceu Dois tiros na cara, foi um resultado Dois tiros na cara, foi um resultado E embarcou pra morte com o cachorro fechado E embarcou pra morte com o cachorro fechado E a volante respirou aliviada E a volante respirou aliviada Mas não trajeando, continue a caçada Mas não trajeando, continue a caçada Foi em Goiás, foi em Goiás Foi em Goiás, foi em Goiás Essa é a história dos irmãos do cachorro Essa é a história dos irmãos do cachorro A volante o Jean encontrou A volante o Jean encontrou E em terras mineiras forte trovejou E em terras mineiras forte trovejou Jean vagabundo ali mesmo tomou Jean vagabundo ali mesmo tomou E com o seu irmão no inferno se encontrou E com o seu irmão no inferno se encontrou Você ladrão de banco, agora entendeu Você ladrão de banco, agora entendeu A volante sempre vai vingar os seus A volante sempre vai vingar os seus E nossa missão é caçar vocês E nossa missão é caçar vocês Aqui em Goiás, ladrão não tem vez Aqui em Goiás, ladrão não tem vez Chora a volante, mas chora de emoção Chora a volante, mas chora de emoção Em Goiás, Jesus da Lapa, cobriram a missão Em Goiás, Jesus da Lapa, cobriram a missão Põe, 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 põe